Manaus, todo mundo em pipa, né, que é o Saulo, Rio, Manaus Aê, Vitão, aqui é o sargento da Bahia, muita pipa no ar, muita pipa E o parceiro Vitão, mais uma vez aí a pipa provando que é bem de subir de jeito pra muitas famílias em Belém de Pará Salve, mano, Vitão, a pipa em Manaus explodiu, explodiu Mano, Vitão, aqui no Rio é pandemia da pipa, muita pipa no ar, infelizmente, menos o material Bora, rapaz Ei, olha só, explodiu, muita pipa no alto como nunca ninguém viu no Brasil E o maluco tá bolado com o estoque vazio, mas o céu tá lotado, olha só, explodiu Muita pipa no alto como nunca ninguém viu no Brasil Aí, rapaziada, mais uma parte da resenha aí, ó Equipe Sovapo, presenteando os amigos aí, ó Certo? Daora, daora Ninho presenteando aí o pipa na quebrada, rapaziada Show A equipe Sovapo O Will da Shepa fazendo conteúdo, aí sim, hein E o vento, Will? O vento tá... o vento tá osso Tá, ó lá, tá na linha já, ó Rabiola em linha, ó, pipa bonita, hein Xadrez Aí cortou a rabiola Ah, aí mata o pipa, ó Corta logo tudo Vamos ver se vai cortar tudo Serau tá ruim, hein Serau aí tá ruim Já era, morreu o pipa, ó Cortou a envergação Ó, termina o serviço Caral, ó Serau ruim é esse Não vai cortar ainda, ó Cortou Cadê o deus? Cortou E foi junto Foi embora também Ó, os dois, ó Ó, os caras saem daqui, ó Já nasci Tá aí na árvore, ó Já era Ó, esse cruz tá roubando a cena, hein Céu azulzão, ó Tá passando cerol Ó, tá pegando rabiola Eita, o branco Vamos ver se dá pra pôr todo mundo Eita, tá dominando, hein O cara desceu reto Tá na linha Relo bem em cima, hein Ih, grudou, mano Caramba Grudou os pipa, ó Eita, bagaceira Larga Nossa, o que vai dar nisso Vai levar assim mesmo Ih, levou Caramba Ah, cortou Cortou e aparou lá É, cortou Pra o vermelho Vermelho Caramba O vermelho tomou Vai pegando a cena Pôr os dois Pôr os dois Pôr os dois Eita, cena top, hein Eita, pôr os dois aqui Aí, ó Nossa, cena top, hein Pôr os dois Ó, como fica a xepa Ó, o branco parando Tá no poste, não dá pra ver Vai, branco Chama Ó, o azul Muxa se envolvendo Eita Parcelou Vai pegando a cena Ó, o branco aí, ó Parou Dá pra separar os dois, hein Aparou um E tá aparando o outro Vai pegando Ah, escapou O vento ficou muito forte Caramba Toma nesse barraco Sendo aparado Aí Tá maluco Os caras vai lá tomar Vai lá Ó, ó o preto Regaçando Pegou Já tirei esse finalzinho Tá pancada, hum Não deu nem pra pegar, hum O barulho subiu que nem um foguete Vai subir um metro, hein Vai subir uns vários pipa premiado aqui Ó, o Vapo subiu, hein Premiado esse A Viola A Viola fotógica A Viola fotógica Olha a Viola aí, olha Tá soltando ali, ó Foi Olha ele aí, ó O tamanhinho, ó Já quer empinar, ó Você empina a pipa? Ele quer Olha, ele quer ver a câmera Ele quer Ele quer Ele quer pegar a câmera Não vai cantar, não Ele tá filmando você, pai Ele quer Ele quer ver Ele quer ver, ó Ó a câmera aqui Aqui, ó O premiado Ó o premiado Vamos ver quem vai parar o premiado Tem alguém embaixo, aí Tá ruim de enxergar, hein É daqui? Passou? Passou Passou, muito grande Esse cara vai doido Pra trás do premiado É um metro E ele subiu liso Subiu mesmo só pra Só pra fazer a bagaceira Aí, ó Vou lá Os cara Resgatou o premiado, hein Aí, ó Quem resgatou Sede com a equipe Esqueça Aí sim, ó Equipe esqueça Parou o premiadão Daqui a pouco ele vai pegar o troféu dele lá Com o Juninho Aí sim, hein Valeu Os cara que resgatou o Pipa do Sol Vapo Aí, ó É nome da equipe, é como? Equipe tamo junto Aí, ó Tamo junto Vila Rec Aí sim, hein Valeu É sem réu, hein Ó os cara Ó os cara aí, ó Para a nossa alegria, ó Olhem aí, ó Pega 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 Opa, 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 opa Opa Ó Já parei, já parei, já Pega aí não Não vou meu filho Pega aí, Léo Pega aí, Léo Pega aí, Léo Opa, vou pegar em Vou pegar em Vai cortar aqui, Léo aqui é chuva de pipa os caras já parou mais um o sol está bem aqui está difícil filmar hoje só é na cara os caras tentando parar apareceu lá no vídeo os meninos aí é da com a equipe estamos juntos no combate no festival do juninho é aí sim é nóis o cara vai tentar parar filmando os relos passou passou dele parou finalzinho é fico filmando filmando os caras tirando os relos isso isso o ateu o reuzinho de xeipa já pegou algum hoje? já aí sim já já você pega um o ateu o pai dele ali o pai dele ali já está vindo aqui já está vindo aqui já perdi a visão já perdi a visão o ateu aí o ateu está com o pipa no alto é o laminado ali o seu é o verde ali você é palmeirense? não não é palmeirense não só porque não tinha mais um e os outros eram tudo grandes está vindo está vindo está vindo está vindo Matheus vai parar olha ele aqui olha o cara parou logo dois vermelho laminado o cara está puxando ah cortou olha como está o céu aqui o CR muito louco aí ele já parou caralho eu vou pôr de novo eu também vou pôr de novo o cara ali me pegou no está na linha lá olha olha o R ah o pipa é de luto essa pipa lá do laria bonita hein o R o tamanho é dessa barraca esse está bonito parece uma igrejona está longe a orelhinha vai jogar no laminado ele vai jogar é que o pipa dele sei lá não está correspondendo mas ele vai jogar se ele virar já era a carretilhada pegou nossa pegou cortei a parou o sol está bem na cara pipa grandão orelhinha vai o azulzinho agora vamos ver se consigo pegar o azul o azul já está é lá o azul está lá para tentar tomar ele vai querer nossa senhora que loucura olha o X sem querer está no rolo está no rolo está no rolo do caralho velho nossa perdeu a rabiola cataram ele cataram você cortei perdeu a rabiola e ele vai levar está no rolo doido dá uma descarregadinha assim descarregadinha mas não sai com o chão com pipa saiu saiu agora foi orelhinha está lá ainda boloteira quem mandou quem mandou você sair de novo aí bagunçou nossa agora foi todo mundo agora ficou bonito foi todo mundo foi todo mundo